Fred Rodrigues chegou acompanhado de apoiadores e foi recebido com comemoração. Ele seguiu para a coletiva de imprensa, acompanhado da mulher Adélia Zacarias, do vice Leonardo Rizzo, do senador Wilder Moraes e do deputado Gustavo Gaia. Destacou o resultado surpreendente diante das pesquisas, com mais de 31% dos votos. Ficou muito claro aqui qual o posicionamento do eleitorado da cidade, que quer o que a gente está propondo, que quer que a gente represente os valores e princípios deles e com certeza é isso que a gente vai fazer agora para frente. Fred Rodrigues disse que fará uma campanha no segundo turno parecida com o primeiro, com foco no respeito às mulheres e contra as fake news. Ele disse também que está aberto ao apoio dos candidatos que disputaram a eleição com ele. A gente está muito firme, muito consciente, nosso propósito de trabalho é respeitar as mulheres principalmente, trabalhar sem cometer fake news, estavam cometendo fake news contra mim até ontem, falando que eu ia acabar com o subsídio, que eu ia aumentar a tarifa do ônibus, a gente nunca disse isso na nossa vida. O candidato disse que preferiu uma comemoração mais simples, mas ele recebeu apoiadores e eleitores que celebraram a ida para o segundo turno. Obrigado.